Aí, discutiu com a minitape, pega a fita Comprei uma King Size, pensei em você nela Aqui eu tô com o SEM, minha base na favela Tenho certeza que você vai gostar dela Tenho móveis tão dos prazeres da janela Depois da expedição, quero um pedacinho dela Mas antes eu te mostro minha base na favela Calma aí, calma aí, pra não perder o fogo Deixa eu te falar que tá na base Teve 80 polegas da cristal tracado Sofé formato em L na minha sala de estado Minha cozinha toda trabalhada nessa da grafite Fogando, suco, boca, combina com frigobar É que eu sou meu próprio design de interiores O preto é chique, entende de outros setores Nova idade, culpa, a gente se for Se tratando de conforto, pra mim não aporta valor Comprei uma King Size, pensei em você nela Aqui eu tô com o SEM, minha base na favela Tenho certeza que você vai gostar dela Tenho móveis tão dos prazeres da janela Comprei uma King Size, pensei em você nela Aqui eu tô com o SEM, minha base na favela Tenho certeza que você vai gostar dela Tenho móveis tão dos prazeres da janela É isso, Tchuka, seja bem-vindo ao nosso erduto Cê ligou? Gostou da base? Tudo esquematizado, ô fé Tchuka mini-te Tchuka mini-te Obrigado.